O que eu esperava de você não era só isso E o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela, porta-retratos E aí, e aí, e aí, e aí Vamo puxa a grita assim Os cara vem pra batalha só pra pegar mina feia Isso é batalha Isso é batalha Os cara vem pra batalha só pra pegar mina feia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Eu não vim com a mão pro outro e veio Esse é o fim, ei, né mano, eu sou sagaz Tipo um alienígena Viemos em paz Só que agora eu vim pra guerra Por isso o freestyle que é bom Cê sabe cê se ferra Eu falei até que é batalha da aldeia Tuas horas de busão pra pegar mina feia Tuas horas não Eu acho que foi dois dias Só que o Mike faz agora nessa alegoria Até porque sabe que eu vou te matar E nessa corrida agora eu vou te ultrapassar Só que meu mano Aqui você é terrestre Aqui tem uma faixa Você vira uma faixa de pedestre Aê, onde eu vou atropelar no feat? Enquanto você com o Mike só atropela o beat Mata ele, biai Mata ele, ei Mata ele, ei Mata ele, ei Mata ele, ei Ai, 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 ai Cadê aquela energia? Ai, 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 ai Eu vim de longe mas não vim pra dar falha Não vim de bonde, vim de vã Mas meu esforço é aqui na batalha Cê tá entendendo que essa eu vou esplanar Sua faixa é de pedestre Então hoje cê vai me respeitar Verme, o barulho é louco Não faz cara feia não Porque isso é fome e não te dou uns troco Não sei quem é você, cê é a Mike Mas cê demonstrou que o teu talento não é fazer freestyle Falou, falou, falou e só julgou Mas sem mancada dá pra ver de longe que teus versos é só caô Cê disse e falou do Paraná Mas nesse verso, irmão, agora eu vou ter que te assamar Cê tá entendendo qual que é do freestyle Posso ter falado errado que se foda Pelo menos falei as verdades E aê, plateia Barulho para as rimas do Mike Caraca Caraca Vien Jurados, 3, 2, 1 O 1 a 0 Vien Reconhece, filho Falta outro beat lá Cê tá aí Todo mundo, todo mundo, chama na chinela Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver ou quero ver Sante Quero ver ou quero ver Sante É, nesse freestyle tento ser sagaz Eu vi em paz, mas encontrei o satanás Cê tá entendendo do L.A.P Ele diz que eu vim de outro planeta Mas me deparei com um E.T Cê feio pra caralho, qual que é? Aqui não tem meia filha, não tem mina feia não Não julgue as mulher, só tem você Cê tá entendendo Esse é o freestyle, é isso que eu venho trazendo Eu vou dizer qual que é do talento Julgando as mulher assim, parece que você que é feio por dentro Cê não tem o caráter de insívio E dá pra ver que não é só teu tamanho E também se tem um baixo nível Cê tá entendendo do L.A.P 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 Segura o L.A, segura o L.A Aê, 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 aê Eu não chamei as meninas de feia Aqui na virtude Se ela dá fora, meu mano Então feia é a atitude Aê, só que meu mano, o verso não convém E na batalha, cê me chamou de feio também Aê, só que esse gesto mental Me chamou de feio Cadê aquele papo de que todo mundo é igual? Cara feia pra você é fome A ideia é repetida Feio pra mim é regular comida Aê, essa aqui é a trajetória Falou que eu tô com fome, mano Eu tô com fome de vitória Aê, porque cê é autista Eu falei de vitória Conquista até a vitória da conquista Aê, não sei se você vai pegar no free Porque na minha frente você não é MC Só que o verso agora eu não ausento Falou que eu sou ET Mas na batalha o importante é ter talento Foi fraco, hein? Foi fraco Vamos por cabeça, vamos lá Barulho para as rimas do VIEM Mike Jurados, 3, 2, 1 VIEM, próxima fase Palmas para o Mike, família Aaaaaaah